Esse vídeo é patrocinado por TudoGames, jogos em mídias digitais e mídias físicas. Links na descrição. TudoGames, o jogo que você procura está aqui. TudoGames, o jogo que você procura está aqui. TudoGames, o jogo é nóis. Vamos continuar aqui e vamos que vamos. Vamos lá explorar daqui. Na água do pantano. Mirar? Tomar? O que é isso? Batata? Batata? Eu acho que é batata. Não, peraí, peraí, peraí. Não, quero comer. Vamos comer batata, vai. Comer. Aí. Hum, batata não. Está sendo patata, mano? O que é aquilo ali? Vamos lá explorar mais. Ó, tem um borbulho ali. Eu já vou ver o que é. Calma aí. Mais batata. Vou pegar. Potato, você está vindo comigo. Não há muito, mas isso vai ajudar. Ei, Jesse. Você encontrou alguma comida? Eu provavelmente vou levar o que eu tenho para o grupo. Vamos lá. Vamos levar o Potato para o nosso grupo. Para cá? Ué. Até para cá, né? É, deve ser. Vamos lá, vamos lá. A gente... Tá. Tem mais para cá, então. Ah, tá. Vamos dar a batata para eles. Veja o que eu encontrei. Uma Potato. Incrível. Ele, pelo menos, é a comida. Como eles dizem, dois Potatoes é melhor do que uma. Eu acho que eles dizem isso. Tem, vamos lá. Opa. Bora. A witch's hut. Ah! Nós devemos nos cuidar disso. Não há nada bom que acontece quando as vistas estão envolvidos. Olha, um cegueiro! Isso é suficiente para alimentar todo mundo! Isso não vale, Jesse. As vistas amam os atrasadores. Além disso, há muitas potas por aqui! Isso é uma vista? Jesse, nós não devemos estar aqui. As vistas são muito fortes. Eu não posso passar isso. Eu preciso que você assista a minha espalha, ok? Eu te digo que isso é uma ideia ruim. Eu vou continuar assistindo. Só fiquem rápido sobre isso! Vamos fuçar aqui no cofre primeiro, depois nós pegamos o bolo. Mano, vamos meter a mão em tudo aqui. É, poção. Poção para deixar o jogo legendado em português. Fala. Eu pergunto qual coisa horrível tem LDL lá. Se fodeu. Tá, agora pega o bolo. Pegue o bolo, vamos voltar. Vamos voltar. Eu quero voltar. Não. O jogo é de escolha. Ah, vai se fulgar. O louco. Errou. O Ivor disse que o Farlander passou no esforço. Espera! Onde está o Ivor? O que? Eu pensei que ele estava com você. Eu não sei. Ele desapareceu fora da sala de doutor. Curta aquele fulgão de homem. Vamos lá! Caramba, eu acho que nós os perdemos por... Uau! Eu vejo o seu Uau... E te levanto como... É como se estamos no meio do mundo. Na verdade, parece que estamos no meio dela. Bem-vindo ao Farlander, meu amigo. Farlander... Eu me sentia muito melhor para ir para essa loucura, se eu ainda não fizesse. Ei, pelo menos Jesse encontrou aquelas potas. Essa pode ser a sessão de frase que eu disse. Caramba! Caramba! É uma olhada, não é? Estrechando o céu, e a glória do céu. Então, o que eu estou vendo aqui exatamente? Esse é um fenômeno natural. A intersecção de duas das grandes paredes que formam a friação do nosso mundo. Muito poucos já o viu em personagem. Incrível. Você pode dizer isso de novo. Incrível. Minha culpa. Deve ter visto isso virou. Como o Ivor pode viver aqui? Eu quero dizer... É uma coisa construir um mundo todo dentro do final, mas isso... Oh, eu confio que ele vive aqui. Ele provavelmente vem aqui apenas para o seu mais secreto de pesquisa. Qualquer que o Ivor está escondendo aqui, ele vai ser extremamente bem guardado. De esta forma, eu acho que... Eu me sinto melhor sobre isso se Axel e Petro estarem aqui. Eu sei o que você quer dizer. Esses caras eu não lembro direito. É verdade. Eu quero que eu lembrei dos dois lá. O de verde e a... A menina, ó. É isso... Um maiz? É um maiz? É um maiz? Um maiz? Um maiz? Esta porra! Se eu usei o bloco de comandos para construir isto, ele poderia manter um perigo inocentável. Então, talvez nós não devemos apenas se descansemos no mundo mais difícil sem um guia. Afinal, este parece ser o único caminho para frente. Tem que haver outro caminho. Um porta segredo, ou... não sei... Alguma forma em frente. Não há como irmos para um maiz de louco para manter as pessoas. Nós vamos encontrar outro caminho. A melhor decisão que você fez todo dia. Tá, agora eu quero entrar. Não dei de ideia. Eu pensei que você não ia entrar lá. Sim, bom ponto. Então vamos explorar a parede. Vamos olhar para ela. Hum... Hum... Cosmas... Mas sem árvore. Acho que é uma coisa de barranco. Tá... Aqui é essa parede. Vamos olhar para ela. Hum... Vocês provavelmente irão subir essas. Todos, na guarda! Tem muito! Nós não podemos cair todos! Todos! Em guarda! Tem muito! Nós não podemos cair todos! Pessoas! Peguei os vinhos! A gente não pode cair! Bem... isso funcionou, acho que... Sim, acho que... É, mas agora o que? Nós estamos separados! Vamos só ir para esse caminho e encontrar um lugar onde os padrões se conectam. Claro! Espero que eles não se esqueçam! Espero que eu não se esqueça! Não! Eu acho que eles não se esquecem! Eu primeiro conheci o Rubemirão Eu tenho flashes, né? Eu lembro-me seus... Vamo lá Aí pra cá... Caralho Não, não é pra cá Não é, não é, não é nem fudendo Volta, caralho É pra cá Vamo lá, gente, vamo lá, vamo lá Tá muito certo Tamo fazendo um progresso Deixa eu ver se tá certo, tá, mano É, tamo fazendo um progresso por enquanto, vamo lá É o que parece Que que é isso? Teleférico? Foi esse mesmo que eu li? Não, acho que não era o que eu li É ir pra cá Nossa, mano Mó caminhãozinho chato, hein? Tá, vamo continuar Opa Pra cá Nossa, mano Vamos lá, vamo, 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 vamo lá Nossa, como é que a gente vai chegar ali, mano? Sério, que eu vou ter que andar Até eu chegar ali Terreno Terreno, ah Terreférico, nossa Nossa, eu não tirei terreférico Vamo lá, gente Vamo lá, tamo fazendo progresso Eu ia acelerar o vídeo, mas Vamo deixar assim, vamo deixar assim Pô, caralho Estávamos fazendo progresso Puta que pariu, mano Aê Agora eu acho que sim Ah, não Não zoa não, labirinto Não faz eu ir pro canal Caminho sem saída, não, velho Pelo amor de Deus Faz comigo, não Aonde diabos eu tenho que ir? Tem fim essa porra, mano Olha os voltões que eu estou dando Olivia Ô, louco Tá, tá, tá Cuidado que pariu Calma Troxa Fio Tá, vamo lá Ainda tem a poção do pulo Tem um arco E um isqueiro Acho que é um isqueiro, mano Vamo lá, gente Estamos quase Indo Pro lugar Que eu não sei Porra, é essa? Vamo olhar Ah, terreno Só terreno Vamo lá, vamo lá Que que a gente pode fazer? Vamo ver no cofre Né Ou box Seu caixa Vamo sei Abismo Vamo olhar pra abismo? Vamo, vai Vamo ver que não Um bagulho de trabalho Aqui, né Ó, a gente não pode fazer nada Então, vim pra cá É o jeito Hum, blocos redstone Pistons Eu me pergunto O que é essa coisa É suposto de ser Olá Alguém? Olivia, você é você? Jesse Você está I thought I'd never find you All those dead ends Back there Any sign of the others? Not yet This maze We don't have time For this Who even knows Where the others are By now I mean The clock's ticking here, Jesse Yet we're lost In some elaborate puzzle Well, at least We're back together Yes The dream team Reunited Now the dream team Has just got to find a way Across this gaping Bottomless pit What about this thing? Could it get us across? It's some kind of flying barge It would probably get us to the other side But it's in really bad shape And it's really complicated You can fix it though, right? I don't know I think it's out of my league I wish I'd had more time To study with Eligard She could have fixed this thing right up Come on, you'll figure it out You know you always do Fine I'll take a look This layout doesn't even make any sense What was I worth thinking? Or maybe it's just me I mean, Eligard herself said I don't have what it takes To be a great engineer She was right I just can't hack it I might as well be a carrot farmer Eligard didn't know you Not the way I do But Jesse She's the greatest redstone engineer Ever She's in the Order of the Stone Sure, but the Order are still people Just like us Right Just like us I mean How are we the ones saving the world When even they don't have what it takes? Sorin and Ivor are always at each other's throats The greatest warrior in history Doesn't remember his own name None of them give Eligard any respect And Magnus lost his life trying to fight this Ok The Order can't do this How are we supposed to How are we supposed to do anything With nobody The Order of the Nothing I mean They defeated an Ender Dragon Can you name even one thing we've done right? And I don't mean managing to stay alive Something that actually matters Well for starters We rescued Petra from the Witherstorm You did that Jesse Not me We were all there together We protected one another This whole thing has been a group effort Yeah I suppose that's true All right I'll try it one more time Wait a second I think I see what he was trying to do Jesse Take this piston Craft it into a sticky piston Then place it on the other side of the barge Along with a redstone block You got all that? I think so Now I can't forget This okay And How do I move? Let me see Just a second That's why Things like Just prefer This Sim Ok What's Into The The Ok, um bloco de redstone Vamos dar para ela Sim Bem, essa coisa não vai começar sem eles Então eu vou crescer Ok, vamos colocar o bloco de redstone onde é que deve ir e colocar essas pistões Oh, louco, não sei o que eu faço Ah, é só colocar de boa? Não, não sei o que eu faço Bola, eu fiz isso A arma foi! Nós precisamos lint e steel para começar Estou orgulhoso de você, Olivia. Obrigada, Jesse. E obrigado por tudo que você disse antes. Isso realmente ajudou. Sem problema. Deve ser assim! Corre! Ei, por aqui! Pronto, para a barra! Bora, bora, bora! Vamos, vamos, vamos! Isso foi perto. Todos bem? Por agora. Lembra algo. Não era uma máquina como esse? Sim, na nela. E você estava perigado de voar no ar. O que? Coincade e não. Eu fico de voar também, Sorin. R-reli? R-reli? Não, não realmente. Eu só queria ver se você pudesse. Bom, isso foi emocionante. Ah, com emocionante eu acho que você quer dizer absurdo e desnecessário. Pelo menos nós conseguimos. Vamos ver o que ele está escondendo lá. O que ele está escondendo? O que ele está escondendo? Tão tantos livros. Nós devemos ser cuidadosos. Esse lugar pode ser escondido. Vamos começar a buscar o livro de Enchantment. O que é que a gente tem que fazer que eu não li, mano? O que ele está escondendo? Não. Eu estou pensando em outras coisas, na verdade. As coisas como... O que ele está escondendo? Gabriel. O Ocelot. As pessoas que recebem com a doença e amnesia. Não me engano. Eu estou feliz que eu vim com você. Eu só... Eu estou com medo de todos. Para eles. Para nós. Para todos. Para todos, realmente. Você é um bom amigo, Lucas. O fato de que você sempre pensa sobre outros. Isso diz muito. Bem, eu gosto de meus amigos. Eu acho que é por isso que eles são amigos no primeiro lugar, certo? Ou seja, ou você gostou de dizer coisas boas sobre você. Hum. Ivor, por outro lado... Eu acho que os seus amigos eram livros. Eu acho que ser um louco louco te leva muito tempo para ler. Hum. Diga-me sobre isso. Como treinar o seu slime. As diversas usadas de moosho. Oceologia. Vol. 24? Algum deles é o livro de Enchantment? Eu não acho que não. Tá, vamos continuar. A gente está dialogando muito. Vamos ir, vamos ir, vamos ir. Vai, vai, vai. Não quero... Enrolar, não. Aqui, aqui, ó. Faz sentido que Ivor teria uma mesa de fabricação. Aqui. O que é que tem? Os plancos, essas serão usadas. Tá. Ei, Olivia, acho que tem alguma pedra aqui. Parece um circuito. Provavelmente precisamos de uma luta para poderá-lo. Muito ruim que não tenho uma. Sim. Sem luta. Sem circuito funcionando. Primeiro, eu vou comer alguns esticos. Eu tenho um graveto? Hum. Ok, eu tenho os esticos. Agora eu tenho. é... É... beenei... Por que ele era? Vamos ver o que esse diabo faz Um passeio secreto Por que você construir um passeio secreto em uma casa que ninguém nunca visita? Mais como, por que você não poderia? Um passeio secreto é legal Bom ponto O que é isso? Vocês estão bem? Nós estamos bem Mas a ferramenta não funcionou mais Estou lá, nós vamos subir e ver o que podemos encontrar Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Ok, ok Ok, ok 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 Estou louco ou é isso uma lanterna de mar? Ah, uma mesma mesma que a ordem construiu todos os anos atrás. Você estava tão verde na época. Parece apenas tão brilhante como no dia em que nós a fazemos. Jesse, o que você está fazendo? Ah, pegando esse item muito legal e raro? Nós talvez precisávamos para alcançar essa porta. Muito bem. Fique cuidado com isso. Vê? Estas gás? São muito difíceis para conseguir. Você não sabe a parte disso. Foi a nossa primeira missão oficial como Ordem das Estões. Nós comprávamos esses gás por horas. E essas gás foram nossa recompensa. Uau! Tem que comprar isso. Desculpa, é esse o ovo de Ender-Dragon? Ah, sim. A única coisa que resta... ...não nossa aventura final juntos. Sem dúvida que eu vou deixar isso por trás. Então, por que o Ivor tem os gás do Ordem das Estões? Ele os roubou? Não, 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 não. Nós... Nós... Deixamos ele mantê-los. Quando nós deslizamos. Você deixou ele mantê-los seus gás? Desculpa, Jesse. É uma longa história. Enfimado. Estas são cristais prismarines. Estas são cristais e cristais. Nós só conseguimos achar isso na água, certo? Precisamente. Nós quase saímos de oxigênio para achar isso. O Elagard teve que usar um bagulho de armazenamento apenas para pegar alguns altos. Nós usamos a maioria dessas para achar uma lanterna de mar. Isso é tudo que resta. Prismarine é uma palavra tão boa. Prismarine. É... Bom, gente. Então, é... Vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu acho que já deu um tempo bom já, né? E já deu para a gente ver um pouquinho da história bastante. E o próximo vídeo já vou trazer o final aí, né? Creio eu que já vou trazer o final desse episódio. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like. Comente aí sobre o que vocês acharam sobre essa gameplay de Minecraft Store Mode Episódio 4. E... É isso aí, gente. Envolvendo as redes sociais, se possível. Adicionando os favoritos. E se inscrevam no canal que me ajuda bastante. Valeu, galera? Se vocês quiserem comprar um jogo, vou até o link aí na loja de TudoGames. Se vocês comprem o jogo. O canal dos meus parceiros está na descrição do vídeo. O vídeo também é meu canal de zoeira aí, unicórnio. Que eu faço desafios de vlogs e tal. Está tudo na descrição. E é só. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um abraço para todos vocês. Falou e vá. Valeu. Tchau.